Olá pessoal, eu me chamo Vanessa Souza, sou corretora especialista da Triunfo Imóveis Teresina e vim te apresentar hoje essa belíssima opção de casa duplex aqui no bairro Morros. São 137 metros quadrados de área construída, com quatro suítes, ambientes integrados, varanda gourmet, são duas vagas de garagem. Música 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 Agora eu vou chamar a corretora Annalise, especialista de médio alto padrão, para dar continuidade na apresentação do imóvel no pavimento superior. Oi, sou a Annalise, especialista da imobiliária Triunfo Imóveis Teresina. Acompanha comigo a parte superior dessa excelente casa. São três suítes, todos os móveis dos quartos são planejados, papel parede texturizados e uma suíte master com closet. Acompanha com a corretora Annalise, especialista da imóvel no pavimento superior. Acompanha com a corretora Annalise, especialista da imóvel no pavimento superior. Acompanha com a corretora Annalise, especialista da imóvel no pavimento superior. Se inscreva no nosso canal, semanalmente, vídeos de imóveis de médio alto padrão. Entre em contato conosco e agente sua visita. Acompanha com a corretora Annalise, especialista da imóvel no pavimento superior.